Meus amigos do Pimba nos Esportes, aqui Pradão, e a gente vai mostrar que a pintura da arquibancada já começou, mas infelizmente a chuva está atrapalhando, por exemplo, o setor 3, metade da arquibancada já concluída, os trabalhos foram interrompidos por conta da chuva desta semana, o próximo passo é concluir este lado do setor 3, e depois a pintura vai seguir, os trabalhos seguem até a conclusão do galo, você vê que está escrito galo, ali no gol sentido casa do atleta, e a pintura vai terminar ali, o gramado, boa situação, só que a gente anda, e obviamente ele está encharcado, choveu muito, entre ontem e hoje pela manhã, vamos dar mais uma olhadinha aqui, nesta semana o galo treina apenas fisicamente, o técnico PC vai comandar um coletivo apenas na sexta-feira, e olha ali a situação do gramado, a gente ouve aquele barulhinho de água no gramado, mas enfim, provavelmente também aquela frase, diga não a violência, paz no futebol, aqui está um pouquinho mais complicado para andar, dá para ouvir o barulhinho de água, deve ser pintado ali também, diga não a violência, paz no futebol, acho que aqui é outro setor, também que requer um certo cuidado, porque se você treinar com esse gramado encharcado desse jeito, vai ficar um lamaçal, acho que aqui é a pior parte, olha aqui a gente já começa, olha lá, está vendo? pelo barulho, dá para ouvir aqui, olha lá, aqui tem terra, obviamente esse aqui é o setor que mais requer atenção, de quem trata do gramado, mas os demais setores, a gente vê que o Pradão está em boas condições, e aí